Música Amor é tão grande como um furacão E eu me envolvendo de sua misericórdia Quando de repente minhas afeições forem transformadas em glória Verei o quanto famoso ele é E quão grandes seus afetos são por mim Oh, quanto ele me amou E quão grande ele me ama Quanto ele me amou E quão grande ele me ama E quão grande ele me ama Quanto ele me ama Amor é tão grande como um furacão E eu me envolvendo de sua misericórdia Amor é tão grande como um furacão Amor é tão grande como um furacão E quão grande ele me ama Oh, me ama Ele 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 me ama Amor é tão grande como um furacão 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 Amor é tão grande como um furacão